Olá, o interior desta semana já está nas bancas. Ficam os destaques da nossa primeira página. Impasse no Hotel Turismo por 180 mil euros. A Visabeira Turismo já foi notificada da adjudicação da Unidade Guardense, mas recusa-se a pagar rendas antes da abertura do hotel. Câmara da Guarda repara casas degradadas de famílias carenciadas. Numa medida inédita, a autarquia decidiu destinar 100 mil euros para fazer obras nas habitações de 13 famílias do Conselho que vivem em situação de grande fragilidade económica. Governo mantém com a parque. Ministro da Cultura reconhece que é necessária uma profunda reestruturação, mas considera que o cenário mais viável para gerir o museu e o parque arqueológico é a continuação do modelo de fundação. Nascimentos aumentaram em 2014. A taxa de mortalidade diminuiu nas beiras e Serra da Estrela e as mulheres tiveram mais filhos que em 2013, mas a taxa de natalidade da região continua a ser, a par da beira baixa, a mais baixa da região centro. Em Vilar Formoso arranca a construção do memorial aos refugiados da Segunda Guerra Mundial. Estas e outras notícias na nossa edição em papel e em ointerior.pt. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto